MÚSICA Que tudo tenha Sua forma de ser Que nada vai e volta A ti sem quebrar Que dia lindo Para chorar E não sofrer Que dia lindo No banco do jardim Onde a história Sobre nós Ficou um livro Que não li Não quero mais sofrer Não, não Acordar e no fim Ver com o amor Só vai morrer o mundo Em prol De um ideal não vulgar Para te dar Se não der Então venha o que vier Pétalas da croa Cair Sem servir Do teu coração E sinto O teu coração Senhor, a dona do vento Da brisa que me atrai Sua Dos cabos do meu tormento Às costas Eu sigo a vontade E tua razão Se a estrada acabar Deixas-te Seguimos sem direção É tudo claro Como água Deixa fluir mesmo O que caia Por muito mal Nada me falta Oh meu coração Oh meu coração Oh meu coração O mundo a minha É cor O meu amor Vire e volta Vire e volta A saudade Vire e volta A saudade Vire e volta A saudade Vire e volta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma